Demora mais um pouco Eu fico louco Esperado por você Me diz que não me preocupa Procura uma desculpa Se todo o seu Que é, senhor Sim, o fim de você Sim, o fim de você Sim, o fim de você Que é, senhor Sim, o fim de você Sim, o fim de você Sim, o fim de você Se você Põe aquele Seu vestido Esse é bem curtinho, ó Seu lindo Se alguém olha Para você Sabe o que eu digo? Eu digo Que já não gosto dele Que você ouve que ele Está pintando de você Mas é ciúme Ciume de você Ciume de você É mais é ciúme Ciume de você Ciume de você Ciume de você Ciume de você E esse telefone Que não para em tocar Está sempre ocupado Quando eu penso em te falar Eu não entro a ver Qual o filho me terminou Que disse o que queria E o que você falou Só que ciúme Ciume de você Ciume de você Ciume de você Só que ciúme Ciume de você Siúse de você, siúse de você Se você me diz, me diz E vai sair sozinha, me beijar Sozinha, eu não deixo você Sozinha, me beijar E o meu coração tem amor demais Não tem essa razão do meu ciúme Siúse de você, siúse de você Siúse de você, o meu ciúme Siúse de você, siúse de você Siúse de você